É uma boa oferta, eu acho que é uma coisa justa. Meu cubo infinito pelo seu caranguejo. Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de troca de fidget toys. Porém, hoje eu vou negociar com uma pessoa que eu nunca negociei na história do canal. Hoje, meus amigos, eu convidei pra nossa mesa de troca a Jade. Eu espero que você tenha uns bem bons aí, tá? Quero trocar, fazer umas trocas bem inteligentes. Tô com muita coisa boa aqui. Jade, você não tem cara de quem gosta de fidget toys? Você tem coisa boa pra me oferecer aí? De mais a conta, eu espero que você tenha também. Bom, tudo bem. A minha coleção é uma bela de uma coleção porque eu já coleciono fidget toys, com as pessoas há muito tempo, porque a minha coleção é uma bela de uma coleção, tá? Chamei a Jade aqui pra negociação porque eu nunca trovi com ela, então acredito que ela possa ter fidget toys que eu ainda não tinha visto, fidget toys que eu ainda não tenha. E eu acho que pode ser de grande importância essa troca com a Jade. Basicamente, a cada rodada, um participante vai pegar um fidget toy e vai colocar aqui o seu campo de troca. O outro participante coloca o fidget toy que está querendo trocar pelo meu. Como eu propus a troca, eu decido se eu quero aceitar a troca, se eu não gostei do fidget toy dela e quero negar a troca, ou se eu acho que o meu fidget toy é melhor que o dela e eu quero mais fidget toys em troca do meu. Antes então da gente começar essa rodada de troca, eu já queria pedir pra você que está vindo nesse vídeo não esquecer de deixar o seu gostei. Vamos tentar bater nesse vídeo, rapaziada, mais de 100 mil likes. Se esse vídeo tirar 100 mil likes, eu continuo com os vídeos de troca de fidget toys aqui pra vocês. Então explode o gostei, já se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nem o vídeo. E agora, Jade, é um prazer ter você aqui nessa mesa de troca. Vamos negociar bacana, tá? Não me decepcione. Você quer que eu comece oferecendo? Eu quero que você comece. Bom, Jade, de cara, eu vou colocar um fidget toy que eu ganhei em um desafio aqui no canal. Pra ser mais específico, um desafio que você também estava participando e é um fidget toy que você não ganhou. O lendário pato de Pop It. Jade, é a minha primeira troca que eu estou disposto a ver o que você tem pra oferecer. Fala pra mim o que você quer dar nesse negócio aí. Como você está oferecendo um patinho que você ganhou no desafio, vou fazer a mesma coisa. Essa melancia aqui de esponja que eu ganhei em um desafio com vocês, quero oferecer ela pelo patinho. Essa melancia não é um fidget toy tão raro. Eu já vi essa melancia em diversas trocas. Na boa, eu até gosto dessa melancia, mas acho que não vale meu patão. Inclusive tem uma dessa. Eu quero mais um Pop It se você quiser levar meu patinho ou nada feito. Esse patinho, ele vale uma coisa a mais. Deixa eu ver. Eu vou oferecer aqui essa cobra d'água pelo patinho. Ai, meu Deus do céu. Ou, parece que eu estou negociando com uma criança. A Jade está realmente querendo passar a perna. Jade, presta atenção. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é um Pop It Rainbow com várias cores de pato. Você vai me oferecendo só esses dois fidget toys? Na boa. Mas, e é a minha última oportunidade que eu te dou pra dar mais um fidget toy. Se você não quiser, eu vou negar e vou embora com meu patinho. Já que você está achando tão ruim assim, eu vou oferecer pra você dois anéis de mola pra colocar no dedo. Olha só que é muito bom ficar mexendo assim, tá? Dois. Anéis de dedo. Posso encostar? Pode. É realmente uma sensação inscritível. E são dois, né? Dois. Bom, Jade. Tudo bem. Eu aceito essa troca. Aqui, patinho. Estou feliz com a troca. No fim das contas, foram quatro fidget toys por um. O meu é melhor que esses quatro, mas são quatro. Para umas próximas trocas, eu tenho mais coisa pra trocar. Bom, Renato, agora é minha vez de fazer a negociação. Deixa eu ver qual fidget toy eu vou colocar. Eu acho que essa cobra maluca aqui, ó. Ela vai moldando do jeito que você quiser. Ela desmonta também. Ela é muito legal. Ofereço ela. O que você vai me oferecer por troca? Essa cobra maluca me apetece. Deixa eu ver isso aqui, ó. Este fidget toy caseiro. Olha aqui, é um cubo infinito. Você fica girando e ele fica indo infinitamente. Feito de papel. Sim. Um fidget toy feito por mim de papel. É minha oferta. Foi feito por mim. Já que é um fidget toy feito de papel caseiro, eu mesma posso fazer. Então, quero mais. De fato, ela tem razão. Achei que ia conseguir trocar. Se eu conseguisse trocar, eu fazia outro e eu continuaria tendo medo. Bom, Jade, tem aqui esta incrível mola. Essa mola, ela tem uma coisa muito legal, que ela estica e fica pequena. Serve de pulseira também, quem quiser colocar no braço. É um fidget toy antigo, porém, muito legal. Tá aí. Mais um fidget toy na sua cobra maluca, Jade. Olha, essa mola me agrada, tá? Lembra muito minha infância. Então, aceito. Bom, Jade, foi um prazer fazer um negócio com você. Olha essa cobra. Ela gira para todos os lados. Cada coisinha dessa aqui faz ela girar para um lado diferente. Olha isso, meu Deus. Amei. Eu, sinceramente, só troquei a cobra maluca por conta dessa mola aqui, gente. Olha só como ela é legal. O legal é que eu posso usar para sair também, porque ela é uma pulseira, né? Então, já estou na mola também. Gostei. Já quero fazer a próxima negociação. O fidget toy que eu vou expor agora nessa troca, o fidget toy que eu gostei bastante. O fidget toy que eu consegui em uma troca anteriormente, que são esses canos. Que eles esticam e eles diminuem também. O mais legal desses canos ainda, galera, é que com o conjunto completo, você pode juntar um cano no outro e fazer literalmente um cano gigante. E lembre-se bem. Estica. 4 em 1, Jade. É isso. Pode oferecer muita coisa se quiser esse meu fidget toy para casa. Olha, esse me agrada, tá? Principalmente pelo fato dele crescer bastante. Então, eu vou tentar oferecer uma coisa bem legal. Hum, esse patinho aqui que você me ofereceu. Ele é muito bom, muito colorido, muito legal. O que você acha dele? Conta comigo. Conta comigo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro fidget toys. Por um fidget toy que era meu? Ai, Jade, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Mas... Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Enfim, são vários aqui para você ficar apertando, Enaldo. Mas tá. Já que você tá reclamando tanto, vou te oferecer este spinner aqui muito legal, muito bonito. Os dois, pelos quatro. Mas os dois são muito atrativos. É, são dois por quatro, mas ela tem um spinner de cobre metalizado bem bonito, né? Ah, Jade, realmente com esse spinner tão bonito aí... Muito bom. Não tem jeito, eu vou ter que... Não tem jeito, vai. Negar. Eu nasci ontem, Jade. São quatro. E são quatro extremamente satisfatórios. Não quero os seus, não. Hum, o que que eu vou oferecer agora? Eu vou oferecer agora este cavalo de pop-it colorido, muito satisfatório de ficar apertando, sabe? Ele é muito bom, fala sério. Isso aqui é uma peça rara. O que que você me oferece em troca dele? O cavalo colorido. Eu nunca vi um pop-it desse na minha vida. Preciso conseguir ele. E aí, Enaldo? Tô esperando. Oferece. Já sei. Lado oeste dos Estados Unidos de pop-it pra você. É uma boa troca. O que é isso, Enaldo? Tu vai me oferecer só isso? Só um pedaço do trem? Não é nenhum do negócio completo pelo meu cavalo colorido de pop-it? Eu quero mais. Tá bom. Te dou o lado leste dos Estados Unidos também. Tá de brincadeira, né? Nem se encaixa. Eu quero mais. Gente, tá difícil, hein? Tá bom, tá bom? Te dou os Estados Unidos completos aqui, ó. Olha, melhorou bastante. Mas tem que lembrar que isso é um cavalo. Um cavalo muito fofo. Então, tudo mais. Ela só pode estar de brincadeira. Não sei mais. Vou fazer minha última oferta. Se ela não quiser, é isso. Também não posso dar toda a minha coleção por um pop-it só. Te ofereço... Esse abacaxi azul com orbeis dentro é minha última oferta. Agora me agradou bastante. Esse abacaxi é muito lindo, é muito fofinho. E é ótimo de ficar apertando. Então, troca, aceita. Cavalo fofinho. Rainbow to pop-it. Agora é meu. Ai, que ótimo. Consegui cinco pecinhas. É a minha coleção. Vamos para o próximo. Bom, Jade. O que eu vou te oferecer agora é uma coisa que jamais ofereceria uma troca. Eu lhe pergunto. Você gosta de maçã? Gosto. Gosto bastante de comer maçã. Por quê? O que me diz de duas maçãs? Um pop-it simples de maçã. E o lendário pop-it rígido de maçã. Duas maçãs em jogo, Jade. Pense bem no que você vai oferecer, porque é muita coisa que tá em jogo. Me convenceu, tá? Eu sou uma pessoa fitness. Eu gosto muito de maçã. Eu vou colocar essa maravilhosa borboleta de pop-it colorida. E essa bolinha aqui, ó. Muito satisfatória de ficar apertando. E ela gruda, tá? Gruda muito. Essas duas peças pelas maçãs. O que você me diz? Dois fidget toys por dois fidget toys. A sua borboleta realmente é tentadora. Se fosse a borboleta por algum desses, eu até trocaria. Mas essa bolinha não vale o pop-it. Então, mais. Não tem cabeça pra negociar as coisas. Olha só. Eu vou pegar aqui pra negociar. Esse porco espinho que estica. Ele é muito satisfatório. Muito macio. De ficar apertando. Esses três pelas maçãs. E aí? Podem ser até três fidget toys por dois. Mas só um realmente vale aí. Na boa, esses dois que você colocou. Tanto o porco espinho quanto a bolinha. Não vale um pop-it ainda não. Eu quero. Mais. São três muito legais. Que eu gosto bastante em troca de dois. Cansei de oferecer coisas. Vou negar. Como ousa recusar a lentária massa rígida. Você que tá perdendo. Você que pensa. Os meus teus aqui são muito mais legais. Um dia eu troco essa massa. Ela vai ser minha ainda. Enaldo, minha última proposta. Vai ser esse sirigueijo de pop-it. Muito fofo. Muito legal também. Todo colorido. Olha só que fofo. Quero que você me ofereça alguma coisa bem bacana por ele. Tá bom. Eu quero esse caranguejo. Se não me interessa, tá? Tem aqui esse cubo infinito. Ele é muito legal. Ele sempre gira. Sempre gira. É uma boa oferta. Eu acho que é uma coisa justa. Meu cubo infinito pelo seu caranguejo. Nada justo. Meu sirigueijo vale muito mais. Mais, por favor. Boa, gente. O que eu posso fazer por você é... Um spinner de panda. Dourado. Reinaldo, eu tenho um spinner muito legal também. Vale mais o meu sirigueijo. Ah, pensa aí. Ela tá querendo minha coleção inteira. Posso te oferecer também uma das maçãs da última rodada. Não é a rígida. Você tá ganhando um pop-it igual o pop-it seu. Só que mais dois outros fiditóis juntos. Acho que é justo. Olha, se fosse a maçã rígida, eu ia topar com certeza. Mas... Deixa eu pensar. Se bem que são três, né? Então, vou aceitar. Depois eu tento a maçã de novo. Aceito a troca. Eu queria muito esse pop-it. Olha isso aqui, galera. Tem até a sobrancelha do caranguejo. Tem pop-it pra apertar a patinha. Curti muito essa minha troca. Achei dope. Ai, essa maçã eu quero a rígida, mas essa aqui por enquanto eu aceito. Esse cup-it muito legal também pra passar o tempo. E o spinner eu já tenho um, mas esse aqui de panda é muito fofo também. Gostei dele. Bom, eu, pra ser sincero, acho que eu tô satisfeito com os pop-its e os fiditóis que eu ganhei no geral. Ganhei o cavalo, ganhei esse serigueijo. Bom, Jati, é um prazer fazer negócio com você. Já espero para o próximo evento. É isso. Bom, ótima troca realizada, mas fidget toys novos pra minha coleção, fidget toys que eu não tinha. Isso é uma coisa que eu levo muito em consideração. Fidget toys que eu nunca vi, pra ser sincero com vocês. Então essa troca de hoje realmente foi quente, realmente valeu a pena. Comprei além desses outros fidget toys que vocês também não viram. Se vocês quiserem ver outro vídeo meu mostrando a minha coleção atualizada de fidget toys, deixa muito like. Deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo mostrando como tá a minha coleção atual, depois de todas essas trocas. Depois dos outros fidget toys que eu comprei, deixa muito like se você quiser ver e não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo, que são dois vídeos todos os dias pra vocês. Um meio dia e umas 19 horas e a sua inscrição é muito importante, pra você não perder nada. Jade, quer falar alguma coisa pra galera que tá assistindo antes da gente finalizar? Não. Tudo bem, as redes sociais dela e de todo mundo a ela também estão na descrição do vídeo pra vocês conferirem. As minhas redes sociais também estão na descrição pra vocês poderem conferir também. E Jade, você quer finalizar o vídeo? Finalizar o vídeo? Aham. Não. É, tá né? É isso. Até o próximo vídeo, valeu, falou e paz! Tchau, tchau, tchau!